Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty. Um filme a passar na Band é um filme colombiana em busca de vingança. Um filme de 2011. O filme tem ação e suspense. A jovem Cataleia testemunha a morte dos pais quando pequena e ao crescer se torna uma assassina profissional trabalhando para o tio e ela busca vingança contra o criminoso que matou sua família. Colombiana em busca de vingança. O filme tem uma crítica de 28% no site Rotamatois. O filme colombiana em busca de vingança. O filme custou 40 milhões para ser feito. E o filme recadou de bilheterias no cinema 63 milhões. Colombiana em busca de vingança é um filme de 2011. O filme tem ação, suspense, thriller. Você que trouxe essa notícia. Se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau, curte aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.